Onde que é? O Nez, onde é o Nez? O Nez é do bom lado, o Brecht faz tudo é dele. Aqui é o Nez, é? Tem aqui, tem do outro lado lá, tudo dele. A casa da Karina. A casa que vocês viram é aquela ali, né? Foi. O passamento dessa menina é por ali, ó. Pena que eu não vou estar aqui. Eu tô querendo vir de dia comer aqui, depois eu ir embora. Tô querendo vir de novo. Que dia vai ser bom, viu Zé? É, né? Tô casado assim, viu? Você vai ser o dia inteiro, depois de noite sua casa não faz. Um nada mais legal. Um ó vazio se fosse que vou estar aqui, né? Um óleo mesmo, meu rosto vai ficar com o navio. Neste tempo também. Um minuto. Obrigado.